Muitas pessoas têm medo do desafio, tem outros que não, partem pra cima. Eu sou fascinado quando leio 1 Samuel 17, Davi lutando contra Golias, e diz que Davi foi correndo pro campo de batalha. Não podemos ter medo dos desafios. Desafios foram feitos para serem vencidos. Mas não tente lutar sozinho, senão você vai ficar pelo caminho. Jesus tinha a companhia de Deus Pai. E ele não tinha medo do desafio e encarava. E ele então foi caminhando, diz aqui em João 18, verso 1, depois de fazer essa oração, ele orou com seus discípulos, a oração sacerdotal, orou por mim e por você, que nem tínhamos nascido. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Sabe pra onde ele foi? Ele foi pro Getsemane, pra ser traído e entregue por Judas Iscariotes. Jesus caminhou na direção da cruz, porque ele não tinha medo dos desafios. E ele que venceu os desafios está junto contigo para ajudar você a vencer. Quais são os seus desafios? Quais são os seus medos? Não fique pelo caminho, avance, creia que o Senhor é contigo. Ele venceu e ele ajudará você a ser um grande vencedor. Valeu? Se inscreve no canal, pense, dá um joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau, tchau.